Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esqueci E aí Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse é o meu primeiro vídeo. Nossa, minha voz é horrível. Tá, eu vou tentar. Nossa, minha voz, desculpa gente, foi mal. É muito enjoada. Bem, esse é o meu primeiro vídeo no canal, então espero que vocês gostem, dê o seu likezinho muito importante e ativa o sininho, vai ser bem legal, bem da hora. Bom, esse vídeo eu quero explicar pra vocês como eu me tornei modelo, como consegui viajar o mundo, conseguir fazer trabalhos bem bacanas e como eu consegui fazer isso que eu estou fazendo agora. É o seguinte, quando eu tinha 14 anos, todo mundo, na verdade desde sempre, toda minha família, amigos, a escola falavam que eu tinha muito perfil pra ser modelo, sabe? Ah, Carol, você podia ser modelo, você tem perfil, você é alta, é magra, você podia tentar. Então, a minha mãe me levar, quando eu tinha uns 14 anos, minha mãe me levar pra fazer um teste lá na minha agência, que até hoje eu estou na mesma agência. E aí, consegui passar, consegui fazer umas fotos bacanas. Aí, depois de um tempo, eu conheci o André, o André Mongezinho, meu segundo pai, me ajudou bastante no início e até hoje, minha vida. Eu amo ele, amo ele, amo ele. Aí, depois de um tempo, quando eu tinha 16, eu consegui ter minha primeira viagem, primeira experiência, experiência, na China. E eu pensei aos 16 anos na China. Minha mãe ficou com o coração na mão, mas eu fui, com cara e coragem. Aí, fui pra China, fiquei uns 3 meses na China, depois fui pra Hong Kong, fiquei 3 meses em Hong Kong também. Depois eu fui pra Tailândia, tudo em seguido, tudo em seguido. Fiquei mais ou menos 8 meses fora do Brasil, com 16 anos. Aí, depois eu retornei ao Brasil e depois vim pra Milão, com 16 também. Tudo com 16 anos. Aí, tudo pela mesma agência também. Aí, tá. Depois, voltei pro Brasil, fiquei um tempo. Aí, depois eu retornei a viajar de novo. Valeu, a experiência é incrível. Experiência é incrível. Tipo, só de estar conhecendo a China, tá ali, nem é mais pelo dinheiro, pelo dinheiro. Não é pelo dinheiro, mas sim pela experiência. Já pensou, você tem a oportunidade de ir pra China? Nossa, é bem bacana, mano. É muito, muito legal. Conheci a Tailândia também. Nossa, paraíso, paraíso. Amei. A Hong Kong também. Vim pra Itália a primeira vez com 16 anos. Aí, depois eu retornei ao Brasil, fiquei um tempinho. Depois retornei de novo. Aí, fui pra Índia com meu namorado. Aí, fui pra China de novo. Vim, voltei pra Itália. Depois fui pra Turquia. Agora eu voltei pra Itália. Sempre voltando pra Itália. Sempre voltando pra Itália, né? Mas agora, é isso aí. Agora eu tô aqui. Aos 22 anos. Com essa experiência incrível que eu tô tendo. Sempre o apoio dos meus amigos. Porque eles sempre me ajudam em alguma coisa. Eu sou muito grata a eles. Muito grata a eles mesmo. A minha família também. Fica com o meu coração na mão, assim. Mas temos que trabalhar, né? Temos que trabalhar. E todo esse tempo, meu cabelo, se vocês olharem meu Instagram. Meu cabelo, assim, tipo, total mudança, radical. Todo momento. Gente, é muito importante saber a opinião de vocês também. Deixe seu comentário, por favor. E perguntem o que vocês querem saber. Olha, eu já tenho 22 anos vivendo essa história de modelo. Então, o próximo vídeo vai ser bem legal. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com os? Fica com 3 anos.